Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Quando você se encontra em um novo ambiente, consegue chamar a atenção fácil ou as pessoas parecem até mesmo te ignorar? Bom, geralmente essa situação acaba envolvendo diversos fatores, porém há um principal que generaliza todo o resto, que é a questão de ser interessante. Pode perceber que indivíduos que possuem uma personalidade complexa e agradável acabam sendo mais ouvidos e recebendo mais atenção do que aqueles que são simples e até mesmo antiquados. Afinal, dando uma forçada no agrupamento, há dois tipos de pessoas no mundo, aquelas mais clichês, que acabam sempre tendo ideias parecidas, usando as mesmas roupas e assim por diante, essas acabam conseguindo se aglomerar em um mesmo grupinho até, porém não têm a mesma habilidade que o outro tipo de pessoa, que são as originais. E essas, por conta de chamarem mais atenção e, por consequência, serem mais interessantes, possuem sempre uma influência em todos os grupos, já que todos querem saber sobre aquela pessoa. Por isso, quer aprender a como ser mais interessante? Então vamos ao que interessa. Primeiramente, você deve ter em mente que ninguém irá olhar para você logo de cara e conseguir olhar para dentro do seu interior com uma visão super poderosa, conseguindo interpretar quem é você. Logo, é necessário passar uma mensagem para os observadores de um ambiente, porque a verdade é que em um local, em um grupo, sempre haverá aquele que irá absorver informações ao redor e jogar na conversa desse grupo em que está. E são eles que você precisa chamar a atenção logo de cara para ter influência no resto do grupo. Afinal, pense o seguinte, se é esse o observador de um grupo que irá comentar sobre você, então é nele que você deve investir para que, justamente, tenha motivos para falar sobre sua pessoa. Porém, você não vai chegar nele para conversar, já que não terá intimidade. Portanto, para essa pessoa, faça ela prestar atenção em você só de te olhar e de estar perto de você. Assim, ela de cara comentará sobre você para o resto do grupo e esses começarão a prestar mais atenção também, aumentando o alcance das pessoas que estarão te observando. E como você fará para chamar a atenção? Há três fatores. Sua fala, seu cheiro e sua aparência. Na questão da fala, eu vou pegar o exemplo da escola para ilustrar isso de uma maneira melhor. Se você é um estudante, faça sempre perguntas interessantes, responda as perguntas que os professores falam, tente dar ideias durante as aulas, ou seja, seja mais comunicativo, porém apenas quando tiver ideias e perguntas inteligentes, pois se falar muita besteira, até chamará a atenção, mas de uma forma negativa, entendeu? Seja em qualquer ambiente, tente sempre achar brechas para que você possa falar e transmitir ideias que chamem a atenção dos indivíduos ali presentes, já que fará com que você consiga ganhar atenção fazendo isso. Em relação ao cheiro, isso é fatal. Quando alguém chega em um ambiente que seja até mesmo fechado, só de estar usando um bom perfume já fará as pessoas te olharem e prestarem atenção em você. Afinal, não é à toa que o mercado de perfume se mantém em alta sempre. Já que o cheiro que predomina e agrada o olfato dos outros fará com que esses outros prestem atenção no indivíduo que usa esse cheiro. E esse é o fato mais fácil de conseguir ser observado, já que, pensa comigo, você não vai precisar fazer nada além de passar o perfume em partes mais estratégicas do seu corpo. E ao fazer isso, se alguém, e provavelmente serão muitas, se interessarem e se atraírem pelo seu cheiro, você já criará uma tendência dentro delas de querer conversar e te conhecer melhor. E isso é muito sério. Um bom perfume que atrai as pessoas fará toda a diferença se você quiser se tornar um cara interessante. E para não te deixar na mão entre escolher diversos perfumes aí do mercado, eu te recomendo um ótimo perfume da marca Valentino Viegas, no caso, o Alure Sport. Para começo de conversa, já testei ele e, sim, possui boa fixação e qualidade. Porém, o que me chamou mais atenção nesse perfume, para estar indicando aqui, é que é um cheiro extremamente predominante. Isso porque, só para teste, passei três perfumes em meu braço. E o que mais exalava e dominava no meio dos outros cheiros era esse Alure. Ele é um perfume adocicado, marcante e perfeito para ocasiões do cotidiano. Logo, não estou te obrigando a nada, mas o fato é que você precisa usar um ótimo perfume para chamar a atenção mais fácil. Isso com certeza. E com o Alure Sport, da Valentino Viegas, te garanto que você conseguirá essa atenção. Para te ajudar, é um perfume que custa a partir de R$ 85,00, que já facilita bastante. Logo, custa muito pouco, visualizando a vantagem que você terá em usá-lo. Enfim, terminando essa primeira parte do vídeo, comento sobre a aparência. E é essa que complementa as outras duas partes. Porque não adianta ter falas marcantes e um cheiro atraente, se você se vestir como se as roupas fossem do seu irmão mais velho. Vista-se adequadamente, visando o ambiente também que irá. Não precisa também chegar com um terno, mas poxa, invista em umas roupas bacanas. E a minha dica é, foque em cores mais neutras, como o preto ou o cinza, já que serão cores que você poderá usar tanto no dia quanto à noite. Além de não serem cores muito chamativas, mas que ao mesmo tempo conseguem serem marcantes. E claro que não irei só falar de roupa, aprecie seu cabelo também. E digo apreciar, porque tem cada indivíduo que faz umas coisas no cabelo que dá até dó. Te digo uma coisa, uma pessoa que se veste com cores mais neutras e mantém corte de cabelo mais formais, chamam a atenção já que demonstram seriedade. E a sociedade gosta disso. Agora, pintar o cabelo de verde fluorescente ou de amarelo sei lá o que, só irá demonstrar o que você quer chamar a atenção, mas será ridicularizado por isso. E aí que tá entrando nesse segundo tópico. Nunca demonstre que você quer chamar a atenção, pois pessoas que mostram que querem essa atenção, não conseguirão nada a não ser começar a ser vista como palhaça. Por fim, agora que você seguiu as dicas de ser mais comunicativo, produzindo falas marcantes, usando um bom perfume que seja predominante e atraia atenção, e ter uma aparência de seriedade, você automaticamente chamará a atenção dos famosos observadores. E uma vez criando essa tendência, deles te verem e observarem, até mesmo se sentindo atraídos por você, o que você fará é criar situações que farão eles puxarem conversa contigo. Porque essa galera é orgulhosa, dificilmente eles vão até você e te chamam para seus grupinhos. Logo, crie situações como, por exemplo, fazer um comentário, perguntar algo, como quem não quer nada, sabe? E aí, você verá que eles passarão a jogar mais assuntos para a conversa, e finalmente, irão te chamar para o grupo. Uma vez tendo essa oportunidade, você fará a segunda etapa de como ser mais interessante, que é a seguinte. Nas conversas com esses grupos, você fará perguntas determinadas a conhecer mais quem são os tipos de pessoas daquele grupo, quais são suas personalidades, e assim por diante. Isso forçará elas a perguntarem sobre a sua vida, e é aí que você passa a se tornar mais interessante. Pois ao responder, responderá o mínimo possível fazendo aquela pergunta dela se tornar várias. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa do grupo te pergunte o que você curte fazer. Você vai lá e responde que faz diversas coisas, mas gosta principalmente de atividades vinculadas ao mercado financeiro e à internet. Agora, essa pessoa ficará curiosa e ficará atentada a te perguntar três coisas. O que você faz no mercado financeiro, qual é essa atividade na internet, e além disso, quais são as tais diversas coisas que você faz. Pois se você já dá um resumão logo de cara, dando detalhes de tudo o que você faz na primeira pergunta, ela não te perguntará mais nada, e quanto mais rápidas as pessoas te conhecerem, mais rápidas elas se cansarão de você. Logo, busque multiplicar as perguntas que os indivíduos terão que fazer para você, com o intuito de te conhecer melhor. Eu te garanto, quanto mais perguntas, mais interessadas eles ficarão em relação à sua personalidade e vida. E agora, para finalizar, o terceiro tópico. Perceba o seguinte, para ser interessante, você busca primeiro chamar a atenção dos observadores, depois, faz o seu jogo de mistério e multiplicação de perguntas, quando já estiver dentro desse grupo, e agora em terceiro, qual é a sua atitude? Bom, Maquiavel mesmo fez um livro, O Príncipe, que justamente comenta que após toda a subida de poder, o rei precisa manter o seu trono, certo? Você também precisará manter o interesse das pessoas em relação a você mesmo. Logo, após ter influência em diversos grupos, você criará situações que te colocarão no protagonismo. Por exemplo, vamos supor o seguinte, tem um grupo X, onde Joãozinho está nesse grupo e necessita de ajuda. Agora você sabe que no grupo Y, tem um fulano que pode ajudar Joãozinho do grupo X. Logo, você tendo influência nesses dois grupos, você partirá para ser um intermediário entre aquele que precisa de ajuda, o Joãozinho, e o que ajudará, o tal do fulano. Fazendo isso, você começa a ser visto como aquele que possuirá soluções para diversos problemas. E isso é algo que também gera tensão, pois cada vez mais pessoas irão até você procurar ajuda. Portanto, além de ganhar sempre favores por ajudar essas pessoas, você também entrará em contato com mais grupos, mais indivíduos, mais áreas, e assim sua influência se torna enorme. E por que estou falando de influência? Porque o indivíduo mais interessante é aquele que está em todos os lugares. E para estar em todos os lugares, é necessário ter uma influência com um alcance enorme. Entendeu a jogada? Por isso, foque nesse caminho. Quer chamar atenção? Quer se tornar interessante? Então siga o caminho de chamar atenção primeiro para entrar nos grupos, depois para fazer as pessoas dos grupos ficarem mais interessadas, e após tudo isso, criar uma influência e ligações entre diversos grupos. Assim, além de interessante, você estará no topo. Sacou agora? Isso não é apenas um vídeo para te ensinar a ser alguém interessante. Isso também é um vídeo para ensinar o modo mais fácil e correto para chegar no topo com influência e poder. Então, boa sorte no seu caminho. E se gostou do vídeo, compartilhe ele com seus aliados, deixe aquele like, por favor, também. E caso não seja inscrito no canal, o que está esperando? Se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais!